Nós te louvamos porque tu és um Deus tremendo Tu és um Deus que faz maravilhas na nossa vida E nós te glorificamos porque tu és um Deus grande Um Deus que opera, Senhor, de todas as formas Pela sua multiforme graça Nós te louvamos porque aqui nessa localidade Tem pessoas compromissadas contigo Tem pessoas que se entregam, que pagam preço Para dizer para o diabo, essas vidas não te pertencem Para dizer que essas vidas pertencem ao rei dos reis Obrigado a Deus porque o Senhor nos levantou ali no Camuri Para dizer que o diabo, essas vidas não te pertencem Pertence ao Senhor Jesus E esse é o dia, Pai É o dia que nós declaramos a vitória do teu povo aqui É o dia que nós profetizamos a derrota do inferno na vida de cada um aqui É o dia que nós dizemos Esse é o dia que o Senhor fez para você ser abençoado É o dia que vai ficar marcado na história deste jovem, Pai E nós estamos aqui para declarar a vitória, Senhor Para declarar que nós somos mais e mais e mais e mais e mais do que vencedores em Cristo Jesus Obrigado, ó Deus, pela vida deste ministério Obrigado pela nossa vida e de tantos outros, ó Deus, espalhados pelo Rio de Janeiro Obrigado, ó Deus, que nós possamos estar juntos Juntos caminhando na mesma fé, na mesma direção Crendo, ó Pai, que a vitória vem do alto Toma, Senhor, este jovem nas tuas mãos Esta é a nossa oração Em nome de Jesus Amém Se você tomou esta decisão Coberta com o Amado ali Chega no cantinho com ele Fala com ele E a gente está aí também para abençoar Obrigado, hein? Obrigado, Senhor Obrigado, ó Pai Obrigado, ó Pai Obrigado, ó Pai Obrigado, ó Pai